Se você deixar, o universo vai te levar até onde você precisa estar. Olá, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Eu sou Vivian Garrito. No vídeo de hoje, eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu quero contar algumas situações que aconteceram comigo recentemente e que mostram, que provam, que comprovam como o universo é sábio e como o universo nos guia o tempo todo para o caminho que a gente precisa chegar. É só a gente saber enxergar. Antes de começar a contar essa história, eu quero pedir para você que ainda não está inscrito aqui no canal que você se inscreva, que deixe seu like aqui também no vídeo e que você acione o sininho, porque assim você fica sabendo em primeira mão sempre que a gente lança vídeos novos aqui. E também depois dá uma olhadinha aqui na caixa de informação para você conhecer o nosso site, o nosso Instagram e os nossos cursos e tudo mais que a gente está fazendo. Aqui embaixo tem o nosso contato também, se você tiver interesse em marcar uma terapia ou saber mais, você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Enfim, está tudo aí embaixo, depois você dá uma olhadinha. E agora eu quero contar situações que têm acontecido comigo para que você também possa prestar mais atenção nas coisas que acontecem na sua vida e você perceber como eu percebi, isso já vem acontecendo há muito tempo, já contei algumas histórias aqui no canal, mas para você perceber como nós somos o tempo todo guiados para o caminho que a gente precisa chegar. E muitas vezes a gente, ao invés de perceber isso, a gente reclama, a gente não dá valor, ou mesmo a gente nem percebe que é isso que está acontecendo. Eu recentemente, eu estou num processo aqui de mudança, eu estou organizando algumas coisas para que isso possa acontecer, acontecer e eu percebi em algumas coisas que vem acontecendo o caminho que eu tinha que seguir. Por exemplo, recentemente, eu estava descendo num local onde eu nunca tinha ido, mas eu tinha pesquisado na internet aquele local e eu resolvi ir sem marcar nem nada até lá. E estou ali descendo no lugar e não sei por que motivo, veio na minha cabeça, a gente tem uma mania de colocar nome nas coisas, então, sei lá, eu tenho a minha câmera aqui, a câmera tem um nome, o carro tem um nome, a casa tem um nome e a gente tem essa brincadeira de dar nome para as coisas. E eu ainda não tinha dado um nome para o meu carro, faz mais de um ano e sempre a gente brincava e falava, você ainda não deu um nome para o carro, não deu um nome para o carro e eu fui deixando isso para lá. E naquele dia, quando eu fui descer do carro, para ir nesse local, do nada eu desci do carro, fechei a porta e falei assim, o carro vai chamar a Paul. A troco de nada, não estava pensando nisso nem nada, veio na minha cabeça, diz que seria Paulo em inglês. E aí, de risada, eu falei, tá, nossa, o que te deu na cabeça de dar nome para o carro agora? Eu peguei, tá, sei lá, veio na minha cabeça. Aí, chegamos no local e fomos conversar com a pessoa e conversamos, nem perguntamos nome nem nada na hora que estava indo embora. Ah, tá, eu gostei, me dá o seu contato que depois a gente vai fechar negócio e tal. Aí, essa pessoa pegou aí um cartão, virou o cartão atrás e escreveu o nome dele, o nome dele era Paulo. Na hora, eu falei, peraí, né, que coisa mais maluca, né, eu acabei de falar esse nome, né, que veio na minha cabeça e chegou aqui, a pessoa tem esse mesmo nome. E acontece isso com muita frequência, né, comigo. E saí de lá rindo e falei, é, acho que é um sinal, né, é um sinal do universo que é aqui, que a gente deve fazer isso, né. Aí, aconteceu que depois, esse rapaz, ele me ligou e falou, ó, eu não atendo essa região aí que você tá e tal, então eu vou te fazer uma indicação de uma pessoa que é aí perto, ele vai te atender. Tá bom. Aí, naquele mesmo dia, eu fui mexendo no meu celular e os celulares, eles são sincronizados, né, na mesma conta ali do Gmail e às vezes eu faço alguma anotação no meu telefone e aparece no outro telefone ou vice-versa, né. Alguém faz uma anotação no outro telefone e aparece no meu e eu abri ali pra olhar uma anotação minha e eu vi um nome ali escrito nessas anotações, né. E eu peguei e mostrei pra Lara, falei, Lara, o que é essa anotação aqui? Tem um nome escrito aqui, Verônica. Aí, ela falou assim, nossa, não lembro, né, não lembro. Não lembro porque que eu anotei isso, né, mas acho que foi eu sim que escrevi, mas eu não lembro. Quem é essa pessoa? Falei, tá, né, fechei e ficou por isso. Aí, naquele mesmo dia, eu liguei pra esse outro local que o Paulo tinha me indicado, né. E aí, eu liguei, conversei com a menina e aí ela falou, não, a gente atende vocês e tal, vem aqui que a gente vai, que a gente conversa, eu te mostro, né, tudo aqui pessoalmente. Falei, tá bom, tô indo aí. Ah, mas, me desculpa, qual que é seu nome? Ela, Verônica. E assim, eu fiquei até meio perdida, assim, na hora eu falei, não, não é possível, né. Parece que é como se fosse um caminho de migalhas de pão, sabe. Eu falei, não, o universo tá me guiando, tá me mostrando o caminho, né. E eu já estava procurando alguém pra fazer esse serviço pra mim há muito tempo e já tinha ido visitar vários lugares e não dava certo, não dava certo, não dava certo, até que eu até desencanei. Fiquei um mês, assim, sem, falei, ah, quer saber? Deixa pra lá, talvez não seja o momento agora, vamos esperar as coisas se ajeitarem e depois eu vou atrás disso de novo. E aí depois vieram esses sinais todos, né. E isso acontece com muita frequência, só que antigamente, eu sei que isso já acontecia, mas eu não reparava, não percebia. Então, talvez isso já esteja acontecendo com você também, talvez o universo já esteja te guiando pra algumas coisas. Não necessariamente vai ser dessa forma que eu tô mostrando aqui, mas o universo, ele mostra os caminhos pra gente, só que às vezes a gente é teimoso. Ah, não, mas eu queria do outro jeito, mas eu queria agora, eu tinha que ser desse jeito. Se eu tivesse insistido da outra vez, talvez eu tivesse fechado o negócio com uma pessoa que não era lá muito legal. Inclusive, teve uma dessas pessoas aí que eu tentei fechar negócio antes, que depois eu descobri que era falcatrua. Então, imagina se eu não tivesse tido essa resiliência e falado, não, tá, tô vendo que não tá indo, então vamos esperar, deixa a vida me levar, né, deixa o universo me guiar, que daqui a pouco isso vai surgir. E aí, um dia, ah, tô de folga hoje, vou passar aqui nesse lugar, é bem fim de dia, já tava praticamente fechando, tanto que esse rapaz que me atendeu a primeira vez, assim que a gente saiu, ele já fechou, e ele passou na nossa frente, assim, indo embora. e foi, ah, vamos lá, vamos, e fomos, sabe, não foi uma coisa programada. Mas, quando eu percebi essa sincronicidade com os nomes, eu falei, ó, isso aqui não pode ser uma coincidência, aconteceu uma vez, aconteceu uma outra vez, e eu tô sendo guiada através desses nomes, então eu vou prestar mais atenção, né, então eu passei a prestar mais atenção nessas situações, né. E aí, tudo bem, fechei, acabei fechando o negócio com esse outro lugar lá, né, da Verônica, e depois, né, o rapaz me indicou uma outra pessoa pra fazer um projeto lá pra mim, né, que é relacionado a esse outro negócio que eu ia fechar, e também veio outra sincronicidade de nomes, né, que eu tinha atendido naquele dia, uma pessoa também que tinha aquele mesmo nome, né, e a pessoa que foi fazer o projeto também tinha o mesmo nome, acho que era Monique, se não me engano, o nome da pessoa. E aí, eu percebi que tudo tava realmente fluindo, que as coisas estavam seguindo o rumo certo, e aí você vai confiando, né, você vai percebendo intuitivamente aquilo que você tem que fazer, só que pra que isso aconteça na sua vida, pra que as coisas sejam fluídas assim, pra que você receba essas respostas, que não parecem respostas, parecem coincidências, ah, é coincidência, né, acontece, né, mas acontece, acontecem coincidências assim, seguidas na mesma situação, uma atrás da outra, não, é um sinal. E se você começar a prestar atenção nesses sinais aí da tua vida, talvez você comece a chegar nos objetivos que você quer, só que os objetivos que você quer, nem sempre você vai chegar neles da forma que você quer. Ah, mas eu queria ficar rico trabalhando aqui nesta empresa, né, pode ser que não seja esse o caminho, e aí se você ficar insistindo naquilo que não tá dando certo, ao invés de você confiar nos sinais, olha, eu perdi esse emprego aqui que eu amava, mas, será que não é porque o universo tá me reservando alguma coisa melhor? Tá, então eu vou ter aceitação, eu vou ter resiliência, e eu vou em busca de um outro trabalho. E aí, de repente, é naquele caminho que você vai encontrar aquilo que você precisa, só que você precisa estar atento, você precisa ter gratidão, e você precisa ter aceitação, pra que o universo possa te guiar. O universo, né, Deus, o todo, né, eu já falei disso num outro vídeo aqui, é como se fosse alguém que tá lá em cima da montanha e tá tendo uma visão ampla, né, tá enxergando tudo o que tá acontecendo lá embaixo, e você está lá embaixo, você não sabe o que tá acontecendo ao redor, e você quer ir pela tua cabeça, ah, eu vou por aqui porque esse é o caminho, esse é o caminho mais curto, só que às vezes o caminho mais curto não é o caminho mais fácil, ou não é o caminho que você precisava fazer pra você aprender tudo aquilo que você precisava aprender, até você chegar ali no teu objetivo, né, e a intuição, esses pequenos sinais, né, que o universo vai mandando pra gente, é o que vai guiar a gente pelo caminho que a gente precisa ir. Só que você só vai conseguir fazer isso a partir do momento que você aceitar, que você soltar e que você confiar nos sinais que o universo tá te passando. Eu tenho confiado. Desde 2018, eu saí da minha casa por intuição, só porque eu ouvia uma voz na minha cabeça dizendo vai, que vai dar certo, e eu fui indo, 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 e no final eu consegui chegar aonde eu queria. E por vários momentos nesse caminho, eu fiquei pensando, como teria sido se eu não tivesse confiado, se eu não tivesse seguido em frente, se eu não tivesse tentado, né? Talvez eu ainda estivesse lá, na mesma situação, não vivendo a minha missão de vida, eu estaria, talvez, ainda dirigindo o Uber, talvez ainda vendendo o almoço para comprar o jantar, ao invés de estar vivendo a minha missão de estar aqui, né? Fazendo os vídeos para vocês, né? Ajudando tantas pessoas através das terapias, dos cursos. Eu não estaria aqui, eu não teria conquistado nada do que eu consegui conquistar hoje, eu não teria ajudado todas as pessoas que eu consigo ajudar hoje através do meu trabalho. Então, vale a pena você observar, vale a pena você confiar no universo, vale a pena você ter gratidão e você ter resiliência quando as coisas ainda não estão do jeito que você gostaria que estivessem e ter confiança de que enquanto você estiver fazendo o melhor, enquanto você estiver caminhando em direção à luz, as coisas vão acontecer de forma tão perfeita que um dia você vai sentar e você vai olhar a vida que você conseguiu construir e você vai pensar como que eu fui tão maluco para conseguir entender o que estava acontecendo e como eu fui talvez até irresponsável, talvez até inconsequente de ter seguido só uma voz interior e ter acreditado, confiado e pisado no vazio sem saber se eu ter chão embaixo e no final das contas tinha chão e tinha um caminho todo aberto para que eu pudesse seguir. Então, eu quis fazer esse vídeo para contar isso para vocês porque talvez você esteja passando por um momento difícil agora, talvez você muitas vezes esteja praguejando as coisas que estão te acontecendo, você não esteja tendo aceitação, você não esteja entendendo os sinais que o universo quer te passar, mas mesmo na dor, mesmo na dificuldade, preste atenção nos pequenos sinais porque são esses sinais que vão te levar para o caminho que você precisa chegar. Você não vai ter do universo tudo aquilo que você quer, mas com certeza você vai ter tudo aquilo que você precisa. Então, trabalhe duro, seja o melhor que você puder ser, faça o melhor que você puder ser que eu tenho certeza que as coisas vão começar a dar certo para você. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e comentem aqui embaixo, contem histórias desse tipo que aconteceram com vocês, curtam o vídeo também, compartilhem com outras pessoas e nós nos vemos no próximo. Tchau, tchau!